Música Teu pai nasce, cadê? Meu pai nasce, cadê a palmeira Tem uma loja de bairro Vamos lá atrás dele É só me tá lá, só me tá lá É só me tá lá Deu quase um giro, que é amarelo Mas um deles Bota o velho aqui Cadê o gordinho? É só me tá lá O cara gosta de colher na mão Na rocha A rocha, hein? A outra tá gelada essa camisa É? É? É a geladeira, né? É a geladeira aqui É a geladeira? É, é a geladeira Não é? É a geladeira? É a geladeira? É a geladeira? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Cirela Bike Cirela Bike o patrocinador agora oficial Cirela Bike aí ó .com.br É só para quem tem poder Poder é? Quem mantém forte .com.br .com Segui se derrubar mulher agora? Isso , então Derrubou? Erran Esse o doido ai Derrubou o carro .com great Você não tem cultura não meu querido, você é louco, é? É, é pra ti, é? Ela é de uma cumpra Vai rolar Olha a preferência, galera Quinta, filha Deixar O clique Queira A Bíblia A Bíblia Bíblia Tchau, tchau. Tchau, tchau. É bom se tu cair, vai dar mais audiência. Sai daí, pô. Não, você está novo, eu não posso vacilar. Cai de meio da galera aí. Estão falando de zico, né? Então fala besteira. O que eu faço agora? Ele está indo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.